A Câmara dos Deputados realizou a cerimônia de entrega do prêmio Nisi da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental de 2022. A comenda, em sua terceira edição, homenageia a memória da psiquiatra Nisi da Silveira, falecida em 1999, que dedicou a vida à medicina e jamais concordou com as formas agressivas utilizadas no tratamento dos doentes mentais. Esta, meus amigos e amigas, é, portanto, a primeira edição do prêmio Nisi da Silveira em que ela está reconhecida pelo Estado brasileiro como uma heroína. De fato, Nisi sempre foi uma pessoa à frente de seu tempo, uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil, na década de 20 do século passado. Abraçou a psiquiatria com fervor e dedicação a absolutos. Foi a pioneira na humanização do tratamento mental no Brasil e seu papel neste movimento é internacionalmente reconhecido. Quando se iniciou no campo da psiquiatria, ainda nos anos de residência médica, as condutas terapêuticas consistiam em ações extremamente agressivas. Tratamentos como eletrochoques, insulinoterapia, lobotomia, eram largamente utilizados sem o menor critério. Nisi da Silveira, desde o início da carreira, fez da condenação a estes métodos a causa de sua vida. Este ano, os agraciados com o prêmio Nisi da Silveira foram a Associação de Pais e Amigos do Autista, de Campo Grande, indicada pelo deputado Fábio Trad, Isolda de Araújo Dias, indicada pela deputada Tereza Nelma, Pedro Gabriel Godinho Delgado, indicado pelo deputado Chico D'Angelo, doutora Sônia Barros, indicada pelos deputados Alexandre Padilha e Talíria Petrone, e o Washington Luiz de Oliveira Brandão, indicado pela deputada Professora Marcivânia.